Cáuccio histórico é uma forma antiga de futebol e rugby que se originou na Itália no século XVI. Mistura um MMA e boxe sem luvas. Literalmente é um dos esportes mais agressivos da história de qualquer tipo de combate corpo a corpo. Você vai ficar surpreso com a brutalidade desses italianos ao terem criado o esporte mais sangrento de todos os tempos. Olá, eu sou o Caio, você está na CFSport, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Peço bastante que você deixe o like para esse conteúdo pelo fato de que nós fomos atrás de um esporte que mistura futebol, entre aspas, futebol, com lutas. Digamos assim, mais especificamente, um MMA sem luvas com um tipo de futebol americano. Se chama cálcio histórico. É basicamente um esporte que ele é muito rígido, ele é bastante fechado, não é qualquer pessoa que pode disputar, praticar ou competir nesse esporte. E ele é de uma zona onde os competidores desse esporte, eles são tratados como reis, como semideuses, pelas pessoas que moram nesses condados, nesses bairros, pequenas cidades. Então a gente foi atrás desse conteúdo para mostrar para vocês aqui agora no novo estúdio, obviamente trazendo um conteúdo diferenciado de uma maneira também bem didática e com bastantes imagens para que você curta esse vídeo por inteiro. E eu recomendo que você assista que vai valer a pena demais. Peço que você deixe seu like e inscreva-se no canal. Estamos aí perto de bater 800 mil inscritos. É uma marca bastante importante para nós. Então se você que nos assiste e não é inscrito, aperta o botãozinho aqui, deixe o seu like e assista esse vídeo completo que você não vai se arrepender. Bora para o conteúdo. Cáuccio Fiorentino, também conhecido como Cáuccio Histórico, o futebol histórico. É uma forma antiga de futebol e rugby que se originou na Itália no século XVI. Sua história, uma vez amplamente jogado, considera-se que o esporte tenha começado na Piazza Chanta Croce, em Florença. Lá ficou conhecido como Gioco del Facchio Fiorentino, o jogo de chute fiorentino. Ou simplesmente Cáuccio. O jogo pode ter começado com o renascimento do esporte romano Arpasto. O interesse pelo Cáuccio diminuiu no início do século XVII. No entanto, em 1930, foi reorganizado como um jogo no reino da Itália, sob Benito Mussolini. Amplamente praticado por amadores em ruas e praças, usando bolas artesanais de pano ou de pele animal. Hoje, três partidas são disputadas todos os anos na Piazza Santa Croce, em Florença. Na terceira semana, em junho, uma equipe de cada quarteirão da cidade é representada. Começamos por Santa Croce, os Azures, Azuis. Santa Maria Novella, Rossi, os Vermelhos. Santo Espírito, Bianchi, os Brancos. E San Giovanni, Verde, os Verdes. Depois de se enfrentarem em dois jogos de abertura, os dois vencedores chegam à final anual em 24 de junho, mais conhecida como San Giovanni, o dia de São João, o padroeiro de Florença. Durante décadas, este combate violento resultou em ferimentos graves, incluindo até a morte. E durante as primeiras décadas, a fim de encorajar as apostas e conseguir um vencedor que pudesse ser apostado, havia momentos em que os touros seriam introduzidos no ringue, na esperança de adicionar confusão e incitar uma vitória. A versão modera do Cautio não mudou muito de suas raízes históricas, o que permite táticas como dar cabeçadas, socos, cotoveladas e asfixia. No entanto, devido a lesões muitas vezes fatais, socos e pontapés na cabeça são atualmente proibidos. Também é proibido para mais de um jogador atacar um adversário. Qualquer violação leva a ser expulso do jogo. O Cautio era reservado a ricos aristocratas que jogavam todas as noites entre a Epifania e Quaresma. Mesmo papas como Clemente VII, Leão XI e Urbano VIII jogaram esse esporte na cidade do Vaticano. Esses jogos podem ficar violentos quando as equipes competem para marcar gols. Uma variação do Cautio Fiorentino provavelmente foi jogada no século XV, assim como uma partida foi organizada no Rio Arno em 1940. É tão notável que o dia estava tão frio em que as águas estavam completamente congeladas. E em outra ocasião famosa, a cidade de Florença realizou uma partida em 17 de fevereiro de 1530, desafiando as tropas imperiais enviadas por Carlos V, enquanto a cidade estava sitiada. Em 1574, Henrique III da França participou de um jogo de combate em ponte, na sua homenagem durante uma visita à Veneza. O rei está registrado dizendo muito pequeno para ser uma guerra real e cruel demais para ser um jogo. Agora a gente fala um pouquinho sobre as regras. Os jogos duram 50 minutos, são jogados em um campo de areia aproximadamente 80 por 40 metros, uma linha branca divide o campo em dois quadrados idênticos e uma rede de meta na largura de duas extremidades opostas uma à outra. Cada equipe tem 27 jogadores e nenhuma substituição é permitida para os jogadores lesionados ou expulsos. As equipes são compostas por quatro Datori Indietro, que são os guarda-redes, três Datori Inzane, os zagueiros, cinco Skioncatori, zaqueiros e quinze Inzane, o corredore, que são os atacantes. A tenda do capitão com o estandarte senta-se no centro da rede do gol. Eles não participam ativamente do jogo, mas eles podem organizar as suas equipes ocasionalmente e atuar como árbitros ou principalmente para acalmar ou elevar os ímpetos de cada jogador das suas partidas até para eles terem uma tática para ver quem vai vencer, se precisa ser mais agressivo, mais tático, mais técnico em determinado momento. O árbitro e seis bandeirinhas oficializam o jogo em colaboração com o juiz comissário que permanece fora de campo. O árbitro, acima de todos os outros, é o mestre do campo e responsável por garantir que o jogo corra bem. É, entretanto, em campo apenas para manter a disciplina e restabelecer a ordem quando ocorrem as lutas. É um pequeno tiro de canhão e anuncia o evento. O jogo começa quando o palaio, o árbitro, arremessa e chuta a bola em direção à linha central. E, em seguida, no primeiro apito, quando a bola repousa no campo, quinze atacantes ou corredores começam a lutar, socando, chutando, dando rasteiras, atacando e combatendo uns aos outros num esforço destinado a basicamente cansar a defesa dos adversários, mas que muitas vezes acaba numa briga generalizada. Eles tentam fixar, digamos, forçar a submissão do maior número possível de jogadores. Eles têm que exterminar, basicamente, a linha inimiga de defesa para poder fazer um gol. E, uma vez que vários jogadores incapacitados de um número elevado, os outros da equipe vêm com a bola e seguem para o gol. Por isso que é uma mistura de futebol americano, rugby, com, basicamente, luta. MMA, boxe, wrestling. E, dentro dessas regras, ainda depende porque continuam acontecendo esses combates, esse esporte que é bastante misto. É uma verdadeira mistura de futebol americano com traços de um futebol, quando se chuta e etc., mas eles têm a violência acima de qualquer outro item, que é, basicamente, a premissa desse esporte é nocautear uns aos outros para que a linha de frente consiga chegar no gol do adversário e eles se tornem campeões. Onde, como dito antes, basicamente, não é qualquer um que pode disputar este tipo de esporte de campeonato. E quem consegue entrar para esta competição é visto com muitos bons olhos por todo mundo que mora nas cidades e quem admira este esporte. E aí